Fala rapaziada, beleza? Tamo aqui mostrando pra vocês um jogo chamado Dominance, tá patrocinando o vídeo de hoje E vamos mostrar um pouco dessa gameplay Battle Royale com jogabilidade autêntica, certo? Aparece aqui na tela 5 perseguidores que seria como classes pra gente poder escolher, né? Eu tô mais familiarizado com esse morenão aqui que taca bumerangue, que estuna e dasha com as armas Eu já gostei dele e vou tá pegando Vou mostrar pra vocês a gameplay aqui mais ou menos como funciona No começo você pode tá escolhendo a arma que você vai querer ir Vou mandar uma escopeta Esse aqui que é uma espécie de uma runa, ó Vai conceder 9 de geração de escudo para todos da equipe Eu vou pegar esse pra poder dar um suporte e ajudar, hein? E aumenta a capacidade da munição da arma Vou pegar esse aqui pra não meter bala Vou aceitar, valendo Vamos cair junto, Galinho? Vamos cair junto, sobe aqui, Desica Dá pra cair os três no mesmo lugar Bora, bora E lembrando que tem uns itens da loja que são estacáveis, né? Estaca pra equipe Vambora Dá um zoomzinho aqui ou tá ali e tal Se tiver alguma dúvida pode perguntar Boa, boa Ó, no começo, pelo que eu entendi É bom nós ir farmando essas XP Pra ir podendo upar as habilidades, né, Galinho? Aperta Tab Que você vai ver ali que dá pra upar os talentos, ó, Galinho Presta atenção Lembrando que cada perseguidor tem até cinco habilidades diferentes, né? Escompeta a bala, mano Aqui, esquerda, esquerda Ó, esquerda, esquerda, esquerda Vou stunar, vou stunar Tá stunado, tá stunado Aí Pegou, 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 pegou Vai querer entrar nas janelas, pá Finalizado Que minha arma dá muito dano de perto Receba, graças a Deus Boa Boa, boa Tentou ganhar escondido Safado Muito bom, galera O link do jogo vai tá na descrição Lembrando que é gratuito através da Steam Vamos para o vídeo Vamos de gameplay aí, galera Começou a partida Bora, Guilherme Uh E aí, Mark, bora Vambora, pra cima Tomaram o bot Pô, podia ter pingado do gank, véi Tomei O Gragas pode estar aí daqui Cinco segundos O game Você tá correndo pro lado dele, não? Tá, nada Vivão Caralho, você foi arriscado Você tá ligado, né? É, louco Farmei tudo na cara dele O cara me batendo Ainda bem que ele deu o B, mano Pra ele não tá aí Mas eu vou voltar, pô Pra cá, a gente tem que voltar, mano O bagulho é bom demais, tá? Sei lá, é muito bom É muito bom, papai reto É bom pra caralho, véi Todo mundo devia fazer academia Também acho Hum, Zeca Você foi meio cedo, meu parça Não? E aí, galera Eu matei o Zeca? Sim ou não, véi? Quem tá telando aí? Eu falo que 100% eu matei ele, véi Ele se matou? Ô, viado Eu não consigo me parar De me culpar aqui, galera É um guardas aqui, me olhando Vou puxar e vou aí Ó, ele aqui Pagando de gostoso O Zeca Não faz aulas aqui Se você tiver vindo mesmo, mano Caralho, acabei de fazer A pior play da história aqui, mano Mas dá bom isso aí, eu acho Hum Sei lá, mano O Zeca não tem dano agora O Zeca não tem dano agora Você tá aqui, Alain, véi Essa aqui tá de Diamond 2 Pois é, nós tá caindo na fila do Rayelo já, mano Ah, pé, desde o primeiro dia tamo caindo, pô É papai reto Desde... Nossa, os caras... Mano, e esses Yasu que joga de fantasma, mano? Como que faz? É bom, é bom Então, o bagulho é muito roubado, véi É muito broken Eu vou puxar e descer Nossa, nossa Matei ele, matei ele, matei ele, Lúcia Nossa, o cara foi beitado, véi Nossa, é muito forte mesmo Pode vir, véi Vou tentar comprar tempo Por favor, não tenha barreira, véi Acho que eu matei geral Ó, dei slow Então vem, então vem, então vem É tudo seu, vai Ajuda, Lúcia Vou te esperar aqui atrás, viu Não mataram o cara, não Achei que tava morto, né Nice Ele fez foi matar a Nami, véi Será que é muito pai a eu e o C fazer isso aqui, véi? Eu vou calar isso aqui, hein, Gui, véi Vou puxar Acho que vai ter que burstar, viu, viado Vai ter que fazer comigo até o final, véi E eles vai vir, viu Ai, véi Eu fudi o drag, eu fudi o drag Não, não, não Não, não, tá bom demais, véi Duas kills por um dragão, véi Troco fácil, véi Quanto de gold? Eu sei quanto de gold Sem se pingar seu gold, sabia? 1630 1425 Quase NT Você botar pra dormir É outro geral Eu ponho Neném, quer dormir Neném Ai, teve um tido cheio Mata rápido, mata rápido Boa, Zeque Fez uma pra dizer Ai, triunfo Ai, cara, salvo Foi muito estranho o neném Quer dormir que eu fiz Será que seus públicos Vai achar estranho? Não, não, não Todo mundo não quer Não sobe, né, galera Seu espaço tá pano pra mim? Léo, obrigado pelos oito meses Meu lindo Pedro valeu pelos cinco Com nós aí também Viu, chefe? Eu tô mal eu, morro Eu tanco, eu tanco, eu tanco Vai, vai, vai Vai, então eu tanco mais um Parei Ai, ai Esse cara tá de brincadeira já Ai, se o dragão vier De qualquer maneira aqui, mano Isso é... Não, 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 não Ah, tem dois É, se fosse só um, nós ia Estranho, basta o Gui, velho Aí é foda Acho que eu morro Mas eu tenho um flash Vamos ver Ele tem R, ó Então, esse é o meu medo Pronto O cara tá slowzado aí pra tu E eu não chego mais perto dele Pra não morrer Quer pegar aqui ou duvido? Então toma Vai Eu não ia pegar, não Ele nem quer dormir Peraí Pula na cabeça dele, Zeke Eu deixei o cara parado Salve, Gui, você é formado no quê? Nada Ciência da computaria Pô, eu tenho 12 anos de tibia 10 anos de LOL 2 de Gambaldi Já joguei Mulway na época da Lan House Já zerei Need for Speed O meu histórico é esse O meu histórico é esse aí E Rabo, hein, Gui, vem Rabo era só a cara, mano O que é a história aí, pai? O jogo lá, pô Morrou O neném vai dormir O neném vai dormir Dormiu De Marquinhos Feliz Meses Ai, mano, meu Deus Morremos? Ai, quase, viado Que eu comprei tempo Pra você matar geral, véi Não, eu joguei malzão, credo Valeu, Tefi Obrigado pelos mint Com nós aí também É Rabo que eu chamava, mano Ah, sempre falei Rabo, mano Ó, Zeke, como vai? Mas eu joguei muito Rabo, pô Rabo Era bom, era bom jogar Rabo, mano E tipo, uma vez Eu fui na doce das cadeiras, tá ligado? Que tipo O cara botava uma cadeira E quem sentava primeiro Ganhava, tá ligado? Eita, boy Vai ter pagode aqui Eu preciso do C, tá? Ah, o Stain vai botar aí, né? Eu vou botar isso Vou botar pra dormir o Gragas Que ele é muito folgado Eu tive tempo, mano Eu vou cancelar o Stain, então Nossa, cancelam então Cancelam então O que? Ele apertou R aqui Help! Não vai aí, não Tem ninguém do meu time aqui Comigo, véi? No sério? Matei ele Ai, mano Não tem ninguém do time, véi Mano, se tivesse só a Nami Do meu lado Eu tinha matado todo mundo, véi Era só ela me dar um speed Qualquer coisa Bom, eles estão sem nada Será que você mata os 5, véi? Vamos ver Tá legítimo sem nada Tá ligado? E o Zeke tanca muito, véi O Zeke vai voltar no segundo round Quezinho! Uh! Caralho, viado Aí foi bom Essa aí foi Foi Pedro, hein, mano Essa aí Essa foi brava Pô, que merda, hein, galera? O jogo vai ser mó difícil Por causa do AD Carry, véi Os caras tem um Lúcia Um Yasuo de Gumi Mas tem um Lúcia todo magro, mano Nick Zero Obrigado pelo Prime aí Bem-vindo, pai Vai roubar Tô sem smite Vai matar ele aí Peraí, peraí Só deixa o like E um comentário logo abaixo Aproveita e se inscreva Ai! Nossa, o flash do cara Ah, não me tem que lutar, né, mano? Alô! Olha, ela passou a barreira, Marquinhos Ó, ah, mano Não pegou dois Pegou só um Que ridículo E o cara flashou, véi Ah, mano Olha eu jogando, família Pô, não é no 1 brinca, não? Com o Zeke vindo? Tem ult essa sona, será, véi? Cuidado, hein, Given Tô tirando o Gragas de você Morreu Não consegui Calma, calma Não desacredita Não desacredita Acredita, parça Caralho Vamos O foda é o... Tá, o Yasuo morreu Então tá só, né? Caralho, tu explodiu os caras, mano Que louco O boneco é esse? E ó, contou o tanque, tá? Ai, Nami Não tinha nada pra você fazer, véi Penta? Cadê o Penta? Acho que é Baron, hein, mano Penta é o Baron ali, mano O Lucian tá indo lá Pô, mano, o foda é os itens do Lucian Você realmente acha que vai sair desse Baron? O que você fala? Ah, eu acho que... Ah, não dá, né? O Gragas chega, mano Pô, véi Que merda, hein, véi Acho que eles vão trocar o Drag pelo Baron Eles podem, mano Vamos lá, vamos lá Gastaram o combo, gastaram o combo E não morreu Nossa, só vamos, só vamos Essa luta é nossa Ó onde eu tô aqui, eu mato ele, hein Eu morro aqui esse pá, véi Não consigo me mexer, véi O Victor tá me fumando, véi Ai, caralho Você mata? Não, ninguém morreu, mano Vira aqui, vira aqui, então Ah, 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 ah Precisa me ajudar a passar, hein, mano Ó, dei slow Tem um iaça atrás de mim Então eu tenho que tomar cuidado Nossa, Game, esse aqui tá muito ruim, véi Tá feio, tá feio Se você matar esse cara, véi Vamos ver Dei meu dano aí, legal Ninguém morre, mano Não tem como O time deu esse é muito bom, pô Nem o zack não vai matar aquele Acho que aqui foi, hein, galera Aqui foi um el Pô, eles pegam a Baron Se o Lúcia fizer dragão Mas eu acho que esse Lúcia Não tem dano nem pra fazer dragão, véi Você acredita? É, ele tá morto, mano Não dá tempo, véi Puts Aí é doido Eu acho que give essa alma aí, mano Sei lá, tenta lutar Mano, parece que tá bom de lutar ali Ó, Game Ah, não O Victor chegando, mano Deixa eu ver Ó os caras, ó os caras, mano Ó os caras aqui, véi Acredita, parça Caralho Nossa, eu não consigo me mexer Tá ligado, véi Isso que é foda, véi E a Sona vai me dar chase aqui agora, né, mano Mas por quanto tempo, né, mano Tem uma Sona me caçando, véi Ah, give, hein Eu tô tendo que ter medo de uma Sona, mano Pô, que merda, hein, galera Literalmente um Lucianami tá deixando o jogo difícil, véi Ó, Marquinha A gente só ganha esse jogo se você meter uma ult perfeita, véi Porque ninguém lá tem que ser mais perfeito, tá ligado? Exatamente, hein Você tem que meter um Q-Flash Aí você limpa É isso Aí eu limpo Se matar ele, ele não tem como voltar Nossa, o Zeke acabou com ele Nossa, Zeke Mas aí você nem deixou na cara, não, né? Ó, dormiu, dormiu, dormiu Tá solo Faz uma pra Deus, viu, Zeke? É você agora Fodando Aí Bom Se pegar o slow, eu vou, hein Se pegar o slow Ai, quase Mano, se eu te falar que a gente dive aqui Então vamos, então vamos, então vamos Então vamos, então vamos Aham Ó, peguei a Sona ali Tá cagada Nossa, mas volta, volta Tem mina, tem mina pra você voltar Caralho, vocês tão matando geral? Caralho, ganhamos Nossa, que bolinha que eu dei Peraí, deixa o Victor Tô deixando o Victor não limpar a wave, mano Ele lutou a wave Caralho, não tem wave, mano Não tem wave, miado Era game Ele lutou a wave Caralho, Zeke Tenta igual Tanca, Zeke Faz alguma coisa Eu tanco Vai, foda-se Bate, bate Vai, vai, vai Ganhamos, ganhamos Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu compro o tempo Eu compro o tempo Vai, vai, vai Só bate Só bate Eu compro o tempo Foca, foca nex, foca nex, foca nex Foca, foca que dá Foca que dá Foca que dá Foca que dá, Guilherme Foca que dá Vai, vai, vai Foca que dá Vai, vai GG, Izzy Caralho, ganhamos Acredita, parça Tem que acreditar, Guilherme Vambora Mano, bem o que você falou, Guilherme Não perde, véi Quando eu vi o cara no top Tipo, Yasu na T3 Eu falei, é dive aqui, mano Quando eu fui vendo os pick-off e tal Você calou o dive Vambora Caralho, jogão A gente não perde, não tem como, véi Triga o PDL aqui Caralho, delícia, mano Caralho, galera Que partida, mano Tem que acreditar, mano Caralho Essa foi muito pica, véi Fudeu, nós Acabou com o mental de 4 e 5 players, mano Só de ter ganhado deles E aí Tchau, tchau.